Don't kill, don't kill, don't kill Ô, se ele fu- O pulo dessa desgraça! Caralho! Caralho! Peguei, porra, bora, bora Foi, foi, zumbi foi Boa Ai, se eu roulei o mais Ó, atrás, atrás Inimigo amassado Adianta, a gente não voa Valeu Sem azul Que esse cara tá fazendo? Eu foi, foi, foi Tem azul, derrubado, tá bem aqui, ó, dei branco, derrubado, não, mentira, ó o zumbi, ó, tem um correndo aí na sua, na sua frente, tô cravado, derrubei esse aí da sua frente, dei azul no lado fundo, Ah, dá um pulão aí, corno, mano, esse aqui é um cara, não, 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 só brincar comigo, não, pera aí, tinha um cara escondido aqui, ó, tinha um cara deitado ali, ó, mano, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Derrubei um aqui, ó, o zumbi cai de cara no chão, já tomou um headshot, velho, não, o maluco pulou e foi pra outra dimensão, velho, nesse mão tem um, derrubei, derrubei, o lado de cima foi, sem fleite na garagem, tem mais um aí atrás, derrubado, O local também, também, Walkman Tá vindo, tá vindo aqui, GP, tá vindo aqui, marca, marca, marca Alte dá, 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 dois, 조são, outro comigo, outro comigo, peguei um aí, tudo, foi, 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 foi Esse aí, PQD foi, PQD foi Caralho, olha esse doidão Nossa senhora, rasgado Ei, você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais É, eu não sei se é bombeiro não, mas bora É, eu acho que é na área toda de demo Não tem essa de ser no Mario Eu também acho, véi Também acho que é na área toda Olha isso, véi Olha isso, véi Olha o tanto de cara aqui, mano Os caras estão me perseguindo aqui, mano Tem um cara vindo, tem um cara vindo Mano, o que que é isso? O que é isso, cara? Olha isso Olha o tanto de cara aqui, mano Fiquei dois aqui Estou levando tiro aqui Desce não, bernão, estou aqui em cima Estou sem bala, matar zumbi de pistola, fodeu Calma aí, calma aí, calma aí Estou aqui embaixo, estou aqui embaixo Mano, vou subir na torre Vou subir na torre Vou subir na torre, mano Vou subir na torre, mano Foda-se Mano, esse cara é de carreta, cara O maluco é muito chato Vamos, vem aqui Ok O cara Desativei, desativei Entrou aí, já era, já era Toma aí, seu safado O que aconteceu? O zumbi subiu e me matou, não conseguiu pegar a arma, cara Deve ficar junto, amor Eu morri pro caminhão Eu era zumbi Mas pra ainda ter você, eu também me atropelou Nossa, tem um Tem alguém aqui comigo, véi Olha lá Ai Ai, filha da puta Não joga gás não, cara É, não dá não, mano Porra Olha que safado Vou colar aí que cê, véi Olha o doidão aqui Nossa, jantaram o cara aqui, véi Ó o outro Vem, galera Vem, galera Porra Mano, esse aí tá muito massa, véi Aqui, aqui, aqui Tem zumbi aqui, ó Tem zumbi aqui, ó Nesse casinha aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó Marcado Marcado Peguei, peguei, peguei Descendo Mano, queria só Oh, parece que tá todo mundo caindo aqui Ó, zumbi aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Ai, safado Peguei, peguei Aqui em cima de mim tem Em cima da casa tem Aqui foi, aqui foi Nossa, de golzona tá como, véi Caminho, caminho Tem fuder Matou, matou Tem mais, tem mais caindo aqui Peguei, peguei, peguei Soltei, soltei Aqui, puxou, puxou Foi, foi, foi Caminho, caminho Vai clicando, vai clicando Relaxa, relaxa Ai, tá subindo todo Tá subindo todo Pô, na moralzinha mesmo Tá com essa caixa de munição aqui Tô sem bala, véi Eu vou pegar meu Lodas aqui, mano Vou pegar a primeira caixa Ó, tem o cara aqui na frente, já Ai, tomei, 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 tomei Tomei de cima, tomei de cima Tomei do lado, tomei de tudo Que é lado aqui Não, não, não Fela da puta Ó, pqd, ó, pqd O cara pulou de cima Tipo, não deu tempo O cara tá cravadaço, ó Nossa, eu não consigo acertar ele Devei não Eu vou subir na torre, vou subir na torre Caralho, eu não sei acertar Com essa mira termal, mano Que bosta Minha filha morre de medo de zumbi Mas ela tá gostando demais Aí que é bom, moleque Porra, até a criança tá curtindo, cara Ele é... Bingo, cara Ele vazou, véi Ah, corno, cara Vazou bonito Acho que os caras vazou daqui Vou tacar uma caixa de munição aqui Não consigo tacar caixa de munição Que isso? Tem medo marcado Ah lá, tá lá Tá aqui, tá lá, corvo Tá lá, tá lá, corvo Cadê, cadê? Calma aí, calma aí Tô sem visão Tá lá, né, cortou Passou, passou Deu bem? Boa Será que ele tem selfie? Pode puxar Tem, tem, tem Qual é a certeza? Eu tô sem plata Preciso passar na loja ali atrás Pra comprar caixa de place Lá pra nós Bora, 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 bora Nossa, tô vindo Ó, zumbi caiu aqui Caiu aqui Em cima da tori E arrombado, eu sei Caixa de blindagem Soltei Boa Toma, eu tampa Aqui, pega Pegante Se bem que dá na mesa Passa o plate Ai não, mano Ai não Ai não Ai não tem como não, né Pelo amor de Deus Ai, tomei, 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 tomei Não vejo Derrubado Não consegui finalizar Tem um tiro, velho Vou finalizar Ele tá passando selfie Boa, tem um selfie Peguei Peguei Passa o selfie Derrubbei um O outro desceu Porra Do nada Cara, queria muito pegar o tal do Eiii, cair sem querer Pô, a gente vai ter que descer Na verdade, vem cá Vamo pra lá Tá indo Boa, amor Ih, o corvão já desceu Então um desceu pro corvo lá Cê vem que sobe o rapel aí, corvo Sobe o rapel Sabe onde é? Não, onde? Aqui dentro, né? Fica aí, amor Não, eu sei, eu sei, sei onde é Não, agora eu vou direto, mano Se não vou Fui assim mesmo Whatever Vou subir de novo não É porque ia falar pra nós Pular ali Direto pro bug já por cima Deixei aquilo rosa aqui, amor Tem 50 ainda ativos Boa passada E aí, Xande, lindo Ah lá, pediram Nossa, pediram loadout lá em cima, velho Aqui, ó Ih, é demais Aquela loja Eles tão caçando o corvo Faz revisão aí, corvo Tá em 14 mil Vou fazer Vamos subir aqui Ahn Aqui é falcão 3-0 Alto e claro Não tem um Aqui é falcão 3-0 Alto e claro Caça aproximado Tá bom, tá bom, tá bom Ó, dá pra nós pegar esses caras Um da esquerda Pegar esse cara sozinho Pegar os caras que tá vindo do... Que vai descer lá com loadout, ó Ah, se bem que deve ser... Ah, deve ser a mesma triua Dá pra matar esses caras e pegar os da estátua Bora, bora, bora A situação de compra é identificada Mas tem que dar um rolê do cacilvas aqui, velho Ó, o cara tá descendo, velho Não, ele não desceu ainda Mas ele tá na beiradinha, velho Ah, acho que ele desceu agora, né Agora desceu, ó Tá descendo, tá descendo Agora os amigos ainda não Os amigos ainda não Pegar os amigos Espero que os amigos não estarem Ressou, acabou de ressar na loja Ah, então não é amigo dele não Ó, o PQ tem paradão lá, Corvão Uai, não pegou não Foi, foi, sei que foi Tem não, tem não Tem um aqui embaixo Aqui na minha frente, ó Olha que vagabundo Vai, finaliza, vai Finaliza, cagão Tá muito bom o modo, Xande Tá muito foda, velho É demais Vem embora, caralho Tem que pegar antes do gás comer Ó, esse daqui é lá de baixo Vai pegar aqui Nossa, o jogo mandou vocês aí Ai, não, não manda Aí, foda, amor Aí, o Corvão tá de volta Foda é voltar no loadout lá Bora, 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 bora Tem um cara aqui, cuidado Mor, não vai precisar dos caras não Loadout? É Cara, eu vou dropar aqui em cima Tá bom, ó, vou dropar em cima Calma aí, calma aí Nossa, mentira que eu fiz isso Foi, foi, esse aí já foi Aqui, aqui embaixo tem, ó Tirei azul, deitei um Não sei cadê o outro Tá embaixo Vai, vai, vai Puxar no outro Deitei o outro Passou no selfie Passou o selfie, passou o selfie Derbei de novo Tem zumbizado aqui, ó Puxa a Duda, puxa a Duda Puxa a Duda Puxa também, muito bem aqui em cima Tô no cover, tô no cover Calma aí, calma aí, calma aí Tô rilando Aqui, só o teu e-visão, só o teu e-visão Tá safe Eu vou abrir nele, vou chamar atenção Aí tu pega Valeu Derrubei, derrubei, derrubei Ele vai até de self, tem Mar, cai cima dele, cai cima Vem morrer, vem morrer Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Oi? Nossa senhora, veio dois em mim Ó, tem mais aqui, tem mais um aqui Matei, aqui, eu matei Nossa senhora Caralho, mano Ó, tem mais um, tem mais um dentro dessa casa aí, GP Atrás de você Ou será que eu tô doido? Vem pra cá, vem pra cá, vem pro cover Tem ninguém, não? Ah, então eu tô ficando maluco Oh, tá cheio de self-kits aí no chão Tenta pegar um self-kits Ah, eu tô ficando maluco Ai, eu tô ficando maluco Ai, esse cara é um puto O cara chegou já, tipo, em cima de mim Daquele jeito que vocês falaram pra fazer Tô sem visão, tô sem visão, tô sem visão Tá atrás do caminhão Ai, ai Achei que era zumbi que tava aqui, mano Eu não sei o que que é a gente, o que que não é, mas Tem que puxar a Duda Ah, voltou, voltou Tenta voltar e pegar um selfie Ai, ai Ó, zumbi, zumbi, queim comigo, queim comigo Tô peidado, tô peidado Ai, caralho Isso é negócio, é tá junto Tomou stun, tenta tudo juntar e... Pra matar o cara E é hipfire, mete hipfire e é isso Ó, vou fazer a visão aqui na loja Vou, vou também, vou também Mano, vou pegar o loadout, buscar os perks Busca o perk, busca o perk Preciso de recon na minha posição Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Não, o loadout tá bugado O loadout tá bugado, vou comprar outro Bugadão Ué, eu consegui pegar esse aqui Ah, não tô conseguindo pegar não Reposicionando Ah, cobrei outro, tá, tá de boa Que isso, dois meses já, hein, Diego Ô, louco, mano Bora, bora, bora Tem tanto na direita quanto na esquerda De onde eu marquei Cara, vamos ter que pegar esses caras Da esquerda aqui, não Ou vamos diretão pra direita Que mana Deixa eu ver Eu tô abrindo o minimap No share, velho, tá bem Vamos pegar esses da esquerda, hein Bora Não vale a pena comprar o multiplayer? Mano, eu não sei, cara Tá no final da vida útil do game Eu não sei se compensa comprar até ali Um que descobriu que vai ser o do Warzone É, tem que ver como vai ficar o Warzone E o Cold War em relação a isso Se ficar ruim, vale a pena Aí tu compra o multiplayer Aguenta mais um pouquinho Pra tu não se arrepender, mano Corvão, acho que eu vou subir por trás, hein Ué, o cara tá tretando com alguém aqui, mano? Aí daí, tá tretando com o cara aqui do... Ó, dei branco, dei branco nele Tô subindo, tô subindo top Vou por baixo Fica no top Peguei no top Falta esse doidão aí na esquerda É o escudeiro, velho Olha Vem me ajudar, vem me ajudar Vem me ajudar que ele é de escopata, mano Caralho Ó, já tem cara aqui embaixo Nesse cara Bora, bora, bora Tô com o Vantola aqui Uso sim, ô Brunner Ô Brunner Uso coisa da tática automática Ó os cara na casinha De boa Ó o PQD Caralho Errei tudo Mas o que importa é a intenção Tá me, vou pegar... Beleza, beleza Vou finalizar, velho Finalizei, finalizei Ó, na rua aqui na minha frente Tem azul Derrubado O cara me deu um stun aqui, velho Bora, bora, bora Tem esse galpão da frente aqui, Nesse galpão da frente no azul aqui, ó Dá, eu tenho cara pras costas Não, acho pras costas vai ter não, ué Se a gente dominar esse galpão aqui, né Ó, tem os caras ali, ó Salvo, bem aqui Inimigo marcado Alvo, bem aqui Trocou o que sabe Aqui, stunei Peguei um Deixe de ajuda Tô colando, tô colando, tô colando É tipo isso, mano? Cadê o zumbizão? Ó, esse caminhão vindo aí Acho que a gente tem que meter balando ele junto, hein Pra tentar ativar essa merda Ó, o piloto Tomou bastante Desativou Ó o cara, não enxergo não, mano Coldblooded Porra, geral tá usando Coldblood Ó, os caras estão tentando aqui na frente, ó Bora, avança comigo aqui Bora, 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 bora Vamos dar a gate neles Vamos dar a gate neles Bora, 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 bora Ó o PQD É zumbi, zumbi Zumbi é onde a gente tava Derrubei um na esquerda aí Boa Vou pegar o menor aqui da frente Finalizado Tem um cara aqui em cima Onde a gente tava PQD voltando, corvão Calma aí, calma aí, calma aí Carregando Uhul Consegui não, consegui não Foi, esse aí foi, esse aí foi Porra, tô sozinho, amor Ó, ó o PQD PQD em cima Tem um cara aqui atrás da pedra aqui Pra caralho Tô vendo, tô vendo Ó, ó, ó Zumbizeira ali, ó Tá atrás da pedra aí ainda Tá atrás da pedra aí ainda Beleza, beleza, beleza Vou puxar, vou puxar Mira, mira Mira que eu puxei Tô cravado, tô cravado Tá sozinha Tá focada Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ali, ó, ali, ó Ó, ó, ali, ó Ali, ó, ali, ó Ó, ó, ó PQD Eu não sei se tem cara aqui dentro Mataram, mataram Caralho Caralho Porra, 500 caras aqui comigo É, eu tô ouvindo tosse Tô ouvindo tosse Aí, aí, tomei, 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 tomei Tô rilando, tô rilando Acho que ele tá em cima Tem onde o corvo tava também É dois, é dois É A gente tem que matar aquele cara lá, ó Movimentação Matei Ah, vou, vou, vou Sai em cima da gente, corvo Sai em cima Com a arma, entra Ó, o PQD Não, você é PQD, você é PQD Aparentemente Ó, o PQD aqui comigo, véi Calma aí, eu tô sem Tem um zumbi atrás da gente Derrubei esse aí Finalizado Calma, calma, calma Corvo, fica assim, vou passando a calma Vamos misturando os caras e dando a calma Porque o Corvo mata todo Tem um PQD aqui do meu lado, carai Tem um zumbi aqui Mais de um, tem mais de um zumbi aqui Aqui foi um Soldado inimigo, soldado inimigo, cadê? Não enxergo, não enxergo Tomei, 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 tomei Tomei desse aí, tomei desse aí Ah, meu Deus do céu, mano Era só você sobreviver, Corvão Caralho, o maluco caiu ali e finalizou, mano Você tem que usar stun A grada de stun Nossa, aí é foda, véi Essa tava massa Cara, esse final é muito frenético, véi Começa a vir zumbi pra tudo que é lado Que isso, mano Qualcだ Que isso, homem? Sim O油